E aí galera, beleza? Pessoal, já instalei a luminária solar, a de poste está ali lá em cima aqui estou aqui na chá, que está ali mesmo acima do portão aí, olha aí agora é só esperar a noite para ver como é que ficou ela beleza aqui ficou bastante escuro a noite eu coloquei logo uma entrada aqui no portão quando chegar de noite eu venho mostrar a vocês como é que ficou ela aqui beleza pessoal? a noite eu volto aí para mostrar a vocês aí pessoal, chegou de noite vim mostrar a vocês aí a luminária de poste como ficou lá à frente chegar mais próximo lá aqui está na configuração o AIS e está em 100% aí né 100% durante 3 horas depois mais 3 horas 70% e depois as outras horas em 30% aí o portão como ficou claro agora eu vou colocar aqui agora eu vou colocar aqui vou aproximar mais como ficou ela eu vou colocar aqui em active deixar em 50% que é a primeira configuração está em 100% porque eu estou próximo que nessa primeira configuração ela acende a lampe em 100% quando a pessoa sai de perto ela apaga para 50% vamos esperar um pouco aqui ficar um pouquinho distante para nós ver para ela apagar demorar uns 40 a 50 segundos para ela apagar ficar em 50% 50% eu não achei legal não achei meio escuro não fica bombom não disse que a lampe é 200kHz eu acho que não tem nem 20% para me ter ela já diminuiu o foco da luz diminuiu está vendo isso aí é 50% olha como ficou essa função aí eu não gostei não ficou clara igual eu queria não está vendo essa função active quando eu chego perto ela vai e acenda vou chegar perto lá o sensor de presença ela vai e liga e 100% olha aí acendeu 100% aqui está vendo tem 100% aí também pessoal tem aqui esse vermelhinho automático ela fica totalmente escura e quando chega gente perto ela acende vamos apertar o modo automático aqui olha lá vamos dar tomada agora vamos esperar ela desligar ela vai desligar totalmente e quando eu chegar perto dela ela vai ligar demora um pouquinho para desligar você só com presença um pouquinho demorado dá uns 40 a 50 segundos aí para desligar o tratamento e aí ficou em 50% deixa eu acionar o novo lá bom pessoal apertei o vermelhinho que é aqui no controle não dá para ver muito bem mas se eu chegar próximo ela vai acender olha pessoal quando eu chego perto ela acende 100% no botãozinho vermelho o automato vamos chegar perto que ela vai dar o sensor de presença vai acusar aí acende 100% olha acendeu 100% tá vendo aí ela dura de 40 a 50 segundos ligada e depois desliga de novo beleza agora vamos para outras funções aqui aí está em 100% aqui o controle fica mais perto olha aqui pessoal tem o número 3 se você quiser deixar 3 horas ligado você pode deixar 3 horas vai ficar 3 horas ligado 3 horas ligado direto aí está tá vendo aí 3 horas ligado direto tá vendo aí daqui a 3 horas se você quiser ligado você liga aí aqui tem ó também tem um de 6 horas nesse botãozinho aqui ó se você quiser deixar 6 horas ligado pode deixar também 6 horas ligado direto em 100% e aqui tem um em 8 se eu apertar o número 8 ela vai trabalhar 3 horas em 100% mais 3 em 70 e 30% em nas 9 horas né aí 30% ela vai trabalhar o resto da noite beleza aqui as configurações não é muito difícil não deixa eu jogar mais posso porque é meio escuro aqui porque eu acionei aqui ó no 8% aqui é 6% e aqui é 3% e esse automático esse vermelho é automático aqui ó ele apaga acertar ao mesmo tempo beleza e esse aqui é você deixar ela aqui em 100% 3 horas e em 2 horas mais 70% o resto da noite fica 30% ligado e aqui é 50% ligado que é no on né 50% ligado e quando chega pessoa perto vai pra 100% e aqui você passa a diminuir a a claridade e aqui pra aumentar aí pra diminuir você tem que segurar aí diminuir a claridade e aqui nesse aqui aumenta a claridade só você segura aí aumenta tá vendo beleza pessoal é isso aí iluminada ela em 100% é boa até demais né agora quando diminui pra 50% não fica legal não eu vou colocar pra 50% aqui pra vocês verem de novo olha tá em 100% ela diminui agora pra 50% e eu não achei legal em 100% fica legal olha eu aqui vou deixar na configuração wise na configuração wise eu acho que dá mais vantagem aí demora de 40 a 50 segundos pra delegar delegar não pra ir pra 50% ele desligou aí aperto errado deixa eu ver aqui aí pessoal consegui fazer a configuração e 50% fica deixei tá aí fica só aquela carizadinha pouquinho pouquinho tá vendo aí quando eu chego perto ela dá os 100% ó aí deu 100% aí fica bom aí 100% né olha aí 100% ó 50% não fica fraco mas aqui também ele fica mais econômico com a bateria dura noitoninha desse jeito aí é isso aí pessoal se você gostou aí é do teste da luminária eu mesmo assim gostei em 100% 50% já dá pra ver alguma coisa né quando a pessoa chega a perda da uns 100% tá bom demais né beleza pessoal se você gostou aí tem como deixar um joinha aí se puder se inscrever no canal aí a gente tá agradecendo beleza valeu e tudo de modo valeu